Nós jamais seremos capazes, nós que somos militantes políticos, senhor presidente, de formular uma apreciação absolutamente isenta dos fenômenos políticos que afetam a nossa vida mais próxima, os fenômenos do imediato, porque nós estamos implicados nele, obviamente. Assim como muitos chamados cientistas políticos trazem para suas análises o viés das suas paixões partidárias, dos seus interesses. Por isso é que, depois de uma eleição como a que nós vivemos, dificilmente haveria oradores de diferentes partidos capazes de produzir uma mesma análise do fenômeno que vivemos há um dia atrás, no domingo, ontem. Eu também, saindo das eleições, embora um pouco empoeirado, com algumas cicatrizes, venho à tribuna, na esteira do discurso do senador Hollenberg, para fazer uma apreciação, claro, parcial, do resultado das eleições. Apesar da diversidade dos pontos de vista com que as eleições municipais podem ser encaradas, é óbvio que algo salta aos olhos de todos e merece a unanimidade, que é a vitalidade da democracia brasileira expressa nas eleições municipais que acabamos de viver. Eleições envolvendo um contingente imenso de eleitores. Mais de 130 milhões de eleitores compareceram às urnas, ou alguns se abstiveram, e abstenção tem também um significado político, mas, de alguma forma, participaram do processo eleitoral, de uma forma absolutamente tranquila, sem nenhum incidente, sem nenhum tipo de contestação sobre a limpeza dos resultados, depois de uma campanha onde os pontos de vista puderam se expressar com a mais absoluta autonomia, e que revelou no seu resultado o pluralismo fecundo do atual panorama político do nosso país. Claro que um determinado partido pode dizer, nós fomos ganhadores, de um determinado ponto de vista, do número de eleitores, por exemplo, que vivem nas cidades onde foram eleitos prefeitos daquela sigla. Mas seria desconhecer uma análise desta ótica, feita sob esta ótica, que nas cidades governadas pelo partido A, existe um contingente enorme de eleitores do partido B, do partido C, do partido D. São Paulo, por exemplo, o PSDB, o nosso candidato José Serra, teve 32% dos votos no primeiro turno, e no segundo turno, que deu a vitória ao candidato do PT, 44% dos votos. Não seria, portanto, correto dizer-se que o PT dirige, expressa, melhor dizendo, a opinião dos todos os habitantes, os moradores, os eleitores, os cidadãos da cidade de São Paulo. Esse pluralismo político se torna evidente quando vemos o desempenho, por exemplo, do Partido Socialista Brasileiro, ainda pouco ressaltado pelo senador Hollenberg. Mas não se pode esquecer que, das conquistas brilhantes do PSB nas últimas eleições, houve uma participação muito grande de outros partidos. Aliás, esse fato não foi omitido pelo senador Hollenberg no seu belo discurso. No meu estado de São Paulo, por exemplo, na minha cidade natal, São José do Rio Preto, o prefeito é do PSB e a vice-prefeita é do PSDB. O mesmo ocorre em Marília. O mesmo acontece em Campinas, quando foi eleito o deputado Jonas Donizete pelo PSB com o vice-prefeito do PSDB, ganhamos juntos em Belo Horizonte, perdemos juntos em Curitiba. O PDT teve duas belas vitórias em capitais importantes, em Curitiba e em Porto Alegre. Mesmo o recém-nascido PSD, tendo eleito um número grande, mais de 400 prefeitos, elegeu um prefeito de uma capital importante, Florianópolis. Eu gostaria de ressaltar também um fato que me parece evidente, que é uma mudança da cor política na maioria dos estados do Norte e do Nordeste do Brasil. O PSDB elegeu o senador Arthur Vigílio, do PSDB, do nosso partido, prefeito de Manaus. No Pará, eleito em Belém o deputado Zenaldo Coutinho, do PSDB. Em Teresina, eleito o nosso companheiro do PSDB, Firmino Filho. Um fato interessante, senhores senadores, é que três capitais do Nordeste, que são centros irradiadores da cultura política, da formação de opinião, centros dinâmicos do Nordeste, essas três capitais que eram governadas pelo PT, nessas três capitais o PT foi derrotado. Em Fortaleza, foi derrotado no Recife, lugares em que o PT dominava, controlava, de onde se tiveram uma enorme influência, o PT foi derrotado em Salvador, pelo jovem deputado ACM Neto. No primeiro turno, ganhou o Democrata em Aracaju. No primeiro turno, ganhou o PSDB em Maceió. Vejam, houve uma mudança efetiva na coloração política dos principais estados do Norte e do Brasileiro, que antes era considerado zona exclusiva do PT. Em alguns desses estados, houve uma influência direta, uma intervenção brutal, eu diria, do ex-presidente Lula, que não tem limites. Lula perdeu a noção dos limites, completamente. E em Salvador, uma agressão pessoal da presidente Dilma Rousseff contra o candidato do Democrata. A presidente Dilma, desconhecendo todas as exigências de recato, de sobriedade, inerentes à sua função de presidente da República, foi participar de um comício em Salvador, onde agrediu pessoalmente o candidato ACM Neto. Apesar disso tudo, as eleições não foram favoráveis ao PT nesses lugares. Em São Paulo, o meu partido teve uma derrota, para mim, dolorosa. A derrota do ex-governador José Serra. A partir da vitória do candidato Fernando Haddad, a quem eu desejo muito sucesso na gestão da Prefeitura de São Paulo, e já dizendo que a principal contribuição que o PSDB poderá dar ao sucesso dessa gestão será uma fiscalização rigorosa, cotidiana e intransigente dos seus atos e da cobrança cotidiana de suas promessas, em São Paulo, uma das principais figuras do meu partido perdeu as eleições, José Serra. A partir do resultado das eleições, especula-se sobre o novo, o poder miraculoso do novo nas eleições. Eu tenho minhas dúvidas sobre esse poder miraculoso do novo nas eleições. Se fosse assim, Arthur Vigílio não teria sido eleito prefeito de Manaus. Arthur Vigílio é um velho combatente da democracia, um velho lutador da política, já tinha sido prefeito, senador em Manaus. Muitos daqueles que hoje falam ao novo, imploraram para o José Serra ser candidato a prefeito de São Paulo. Pediram, insistiram para que ele fosse candidato. Na verdade, na minha visão, o principal fator da derrota do nosso candidato à prefeitura foi o fato de ter transitado e julgado na consciência do eleitor paulistano duas mentiras. A de que o Serra abandonou a cidade de São Paulo. Mentira essa que subentende uma outra, é de que a cidade está abandonada. São duas mentiras. Em primeiro lugar, Serra não abandonou a cidade de São Paulo. Serra foi eleito governador do Estado, depois de ter se desincompatibilizado, e trabalhou no governo do Estado com um denodo, como não há precedente na história política e administrativa do nosso Estado, de empenho de um governo para realizar obras, implantar serviços, trazer ao morador da cidade de São Paulo a contribuição do governo do Estado na área da segurança, do saneamento básico, da habitação, da educação, da saúde. Serra cuidou das regiões, da região metropolitana e da capital de São Paulo com constância durante todo o seu mandato de governador. E o prefeito Gilberto Kassab, que foi o seu sucessor quando ele se desincompatibilizou, terminou a gestão muito bem avaliado, a tal ponto que derrotou, na sua reeleição, a candidata do PT, a nossa colega Marta Suplicy, que, inegavelmente, é uma pessoa que tem um prestígio pessoal grande na nossa cidade de São Paulo. E, no entanto, Gilberto Kassab teve 61% dos votos contra Marta. A gestão do prefeito Kassab, se a compararmos com as gestões anteriores do PT, pois houve duas, ambas reprovadas pelo eleitorado ao seu termo, com Luiz Herondina e Marta Suplicy, em todos os itens, saúde, educação, transporte, em todos os itens, a gestão do prefeito Kassab, em dados objetivos, se revela superior. O que houve, na verdade, foi falta de luta política, falta de luta política, de presença política. E aí eu faço uma autocrítica do meu partido. Falta de presença política constante na cidade, como nós exercemos durante o mandato da prefeita Marta Suplicy, na luta da oposição. Nós não relaxamos um segundo sequer na oposição à prefeita Marta Suplicy, apontando, denunciando, chamando atenção, propondo, coisa que nós não fizemos depois. Se nós verificarmos alguns bairros da cidade de São Paulo, onde nós colhemos os nossos piores resultados eleitorais, foi exatamente nos bairros onde o governo do PSDB e o governo do Kassab atuou com mais intensidade, com mais eficiência e com mais qualidade. Por que o resultado eleitoral adverso? Porque a ação administrativa não foi acompanhada da luta política, do esclarecimento das consciências, da articulação com a base da sociedade, com a presença cotidiana do partido nas associações, dos movimentos sociais, com o distanciamento da população, com a burocratização da estrutura partidária. Eis aí dois fatores que, no meu entender, explicam o insucesso da candidatura à Serra, sem subestimar o valor do nosso adversário. E sem subestimar, tampouco, o movimento do presidente Lula, que se revelou profundamente desastrado em outros lugares, como, por exemplo, no Recife, mas que se revelou exitoso e clarividente em São Paulo, pois afastou duas figuras que haviam tentado já várias vezes a supremacia nas eleições de São Paulo sem ter conseguido sucesso, promovendo, portanto, de alguma forma, o alijamento das figuras de Marta Suplicy e de Aloysio Mercadante nas próximas eleições majoritárias. Isso não quer dizer que Marta Suplicy ou que Aloysio Mercadante não devam continuar exercendo uma influência no PT, uma influência na política paulistana. Muito menos José Serra. José Serra perdeu as eleições de São Paulo, mas é, inegavelmente, uma das grandes figuras políticas do nosso país. Um homem de um estouro. Eu me lembro de Serra, quando eu o vi pela primeira vez, em 1963, num palanque, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, ele como presidente da UNE, ao lado de figuras como João Goulart, como Miguel Arraes, como Leonel Brizola, Almino Afonso, Francisco Julião, discursando em apoio às reformas de base. Este é o Serra, cuja luta histórica, antiga, se traduziu também numa ação profícua na construção da democracia no nosso país. Eu não sei o que José Serra fará no futuro, mas, obviamente, a política nacional, e muito menos o PSDB, pode prescindir da presença da atuação de José Serra. Gostaria também, senhor presidente, de apontar um outro, uma outra, digamos assim, um outro sinal que merece destaque no panorama das últimas eleições. é que os aliados do PT cada vez mais demonstram na luta cotidiana um certo incômodo com a visão hegemonista, se eu posso usar esse termo, do Partido dos Trabalhadores, em relação aos seus aliados. O PSDB é o primeiro a manifestar esse incômodo e o manifesta muito estridentemente com todas as ressalvas e as cautelas que a convivência na base do governo atual recomenda. Mas o PSB, assim como o PDT do senador Cristóvão Buarque, sendo partidos da base do governo, não tem na sua cultura política algo que, no meu entender, é uma marca profundamente negativa e preocupante do PT e que é o responsável, aliás, por essa convivência difícil com seus aliados, que é o espírito de facção, que é um excesso de patriotismo partidário, para usar uma outra expressão, que é a ideia de que o partido está acima de tudo, de que interesse do partido, interesse do Estado, do governo são a mesma coisa e que, no fundo, os fins justificam os meios. Esta visão hegemonista que levou à ocorrência de fatos que deslustram o partido, me refiro ao Mensalão, que seguramente causa constrangimento a figuras honradas, como V. Exª, senador Aníbal Diniz, mas que não foi objeto do menor esboço, ainda que balbuciante, de uma autocrítica. Esse tipo de atitude diante da política, da vida pública, é que me traz preocupação. nós não temos, Sr. Presidente, eu não tenho nenhum tipo de hostilidade em relação ao Partido de V. Exª, mas eu penso que o Partido de V. Exª tem, em relação aos seus adversários, a ideia de que vivem em guerra permanente, em guerra de extermínio, e isso se transmite para as bases do Partido. Quantas vezes eu não vi, durante esta campanha, encaminhadas para a cidade de São Paulo, o nosso candidato seria insultado por militantes do PT. Ainda ontem, domingo, o PT organizou uma tropa de choque para tentar intimidar, constranger, agredir o candidato dos democratas, a CM Neto, no colégio eleitoral em que ele foi exercer o seu direito de voto. Isso é uma coisa preocupante. Já na eleição presidencial, o candidato à presidência da República do PSDB, José Serra, fazia uma caminhada pela cidade do Rio de Janeiro quando foi abordado por uma tropa de choque regimentada pelo PT, que atirou um objeto sobre a cabeça dele. Pouco importa de que objeto tenha sido este, mas o fato é que houve uma tropa de choque petista para impedir a caminhada de um candidato à presidência da República. E depois se faz troça sobre esse incidente. Ah, foi uma bolinha de papel. Como é possível uma coisa dessa? Então, eu creio, senhor presidente, senhores senadores, que esta questão institucional, a questão democrática e o perigo que uma certa cultura que se desenvolve no interior de um partido com pretensões e vocação hegemônica traz para a convivência institucional no Brasil é algo que deve ser objeto de muita reflexão e de ação. De ação, de articulação, de entendimento em torno da preservação de certos valores fundamentais da República. Eu nem digo, senhores senadores, das questões da administração imediata, que foram tão bem abordadas ainda há pouco em a parte ao senador Hollenberg pelo senador Cristóvão Buarque. A ausência absoluta de ação na agenda fundamental do Brasil, a questão da educação, da infraestrutura, a questão tributária, federativa, sobre as quais o atual governo e já o governo anterior passavam em silêncio, mas cujo silêncio se torna cada vez mais preocupante e cada vez mais prejudicial ao nosso país. mas eu me refiro especialmente nesse momento a um tema que diz respeito à convivência política na República. Senador Cristóvão Buarque, eu acabei me estendendo demais, mas se houver ainda a complacência do nosso querido amigo presidente da sessão, Níbal Diniz, eu gostaria de ouvir a parte de V. Exª. Senador Níbal, eu agradeço o tempo e ao senador Aluís, a possibilidade. É muito fácil a gente chegar aqui e elogiar candidatos que venceram. Difícil elogiar os que perderam. Eu quero fazer aqui um gesto de homenagem ao Serra. Sou suspeito, em questão de geração até. Me formei no mesmo momento que ele, que é o momento dos anos 60, 70, e depois a luta pela democratização em 80. E ele é uma figura marcante. ao mesmo tempo é uma figura que depois de candidato duas vezes à presidência, governador de São Paulo teve a generosidade, eu diria, para o PSDB de se candidatar a prefeito. Dizem até que ele resistiu muito a aceitar essa candidatura, mas foi. Ao mesmo tempo, eu quero dizer que o que aconteceu nele, que é uma espécie de símbolo, como outros também, da minha geração, no lado da esquerda, prova aquilo que eu falei há pouco, a desideologização do processo eleitoral. Eu creio que Serra foi vítima do imediatismo do eleitor e ele se submetendo a isso. O seu discurso deixou de ser um discurso carregado de vigor transformador, como ele teve, para ser um discurso acomodado às exigências do eleitorado local, imediato, caindo às vezes até no debate religioso, tentando garantir votos conforme a fé, a crença e a liderança de dirigentes religiosos. Eu não estou dizendo que ele é isso, mas ele foi forçado a isso, provavelmente, e terminou ficando igual. Terminou desaparecendo a grandeza que ele tinha, inclusive pelo fato dele não ser novo, ele carregar uma experiência, ele carregar um passado, isso terminou sendo levado como negativo. Por quê? Porque, de fato, a parte boa da antiguidade desapareceu no discurso. E, ao baixar o nível do discurso apenas ao imediato, ficou igual. E, ao ficar igual, ficou para trás, porque não era o novo. O igual novo, foi o igual velho. O pessoal preferiu o igual novo, representado por Fernando Haddad, que, aliás, eu assisti ao discurso dele ontem, depois da vitória, e me impressionou profundamente e muito bem a maneira como ele falou do futuro de São Paulo. Então, fica aqui a minha homenagem ao Serra pela relação de amizade antiga. Chegou a subir no meu palanque aqui em 1998, enquanto que o presidente Fernando Henrique Cardoso, por obrigação ou não apoiava o candidato Oris, mas fica também essa reflexão de uma certa tragédia de um grande personagem que é levado a reduzir a combatividade do seu discurso para atender os interesses imediatos do eleitor, por conta da desideologização como é feita a política hoje. eu, de qualquer maneira, parabenizo que ele, depois de candidato duas vezes a presidente, de governador, de prefeito de São Paulo, ele fez essa generosidade e esse até heroísmo, embora no começo todo mundo achasse que ele ganharia, mas, de qualquer maneira, ele aceitou ser candidato a algo que é do passado dele e não que é do futuro. Obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vou transmitir ao nosso governador Serra a sua observação, mas apenas para concluir. Eu não concordo com a V. Exª quando disse que Serra fez discurso religioso. Serra é um político laico. Em nenhum momento Serra abordou temas relativos à crença religiosa das pessoas na sua campanha eleitoral. É claro que ele foi apoiado por líderes religiosos, como o PT também foi. e que tem lá os seus próprios valores, que querem expressar esses valores na sua ação política. Mas o Serra em nenhum momento, em nenhum momento fez qualquer referência a temas como temas que pudessem implicar em opções religiosas ou em opções inspiradas por posições religiosas. Serra é um político rigorosamente leigo. A sua campanha, Serra fez sim uma pregação candente, veemente dos valores republicanos. da sua visão do que seja fazer política, do que seja a relação do político com a ética, com o bem comum. Foi toda uma linha de campanha. Agora, evidentemente, o nosso candidato teve corretamente e o fez corretamente que abordaram os temas da cidade de São Paulo. como fazer para reordenar o crescimento da cidade, levando em conta a necessidade de transporte, de zoneamento, de investimento, a necessidade de mudar a lei de zoneamento da cidade para que ela compreenda a complexidade atual da nossa metrópole, inovações na área do atendimento à saúde, a escola em tempo integral, a formação técnica dos jovens para uma economia cada vez mais competitiva, a presença da Prefeitura na ação cotidiana contra a violência, contra a criminalidade, em parceria com o governo federal e com o governo estadual, foram temas abordados pelo Serra que não foram, evidentemente, temas que em nenhum momento foram negligenciados, em nenhum momento. O que aconteceu, eu repito, é que acabou pela ação dos nossos adversários e por negligência política nossa acabou sendo, acabou se cristalizando na consciência do eleitor, algo que, na verdade, foi o grande empecilho aqui, o Serra, cuja biografia, cuja competência jamais foram questionadas por nenhum, nem pelos nossos adversários, se lograsse a vitória nas eleições. A ideia de que o Serra eleito poderia vir a abandonar a Prefeitura. essa foi, esse foi o grande fator que, no meu entender, explica o nosso insucesso eleitoral. Mas isso, em nenhum momento, senhor presidente, deslustra a eleição do senhor Fernando Haddad a quem eu quero, mais uma vez, desejar pleno sucesso e pleno êxito na sua gestão, como, aliás, já o fez ontem o nosso candidato José Serra. Muito obrigado. Obrigado, senador Aluísio. Eu gostaria de pedir a gentileza se V. Exª pudesse assumir a presidência que o próximo inscrito sou eu. Essa é uma casa profundamente pluralista, né? Sim, é uma demonstração do pluralismo da política e da boa convivência que deve existir entre os políticos dos diferentes partidos. saia um presidente da sessão do PT, o primeiro vice-presidente Anil Diniz, e assume-se modesto representando o Estado de São Paulo do PSDB.